Olá! Se você já teve uma dor de dente a qual não foi encontrada a causa, fique até o final desse vídeo que vamos falar sobre isso hoje. Olá! O meu nome é Dr. William Rezende do Carmo e eu sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre neurologia geral, dor, sono, Parkinson, emoções e toda semana tenho Neuronews, na qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você quiser receber novos vídeos, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber a notificação de cada vídeo novo. Dor de dente é uma das piores dores que existe, a pessoa tem aquilo contínuo e não tem descanso daquela dor. Mas tem pessoas que tem a dor e já foi no dentista e o dentista falou que a dor não está no dente, fez panorâmico, fez exames, fez avaliações, o dente está normal e a pessoa ainda continua com a dor no dente, a pessoa tem vontade até de mandar arrancar aquele dente de tanta dor que ela tem naquele dente e não tem nada alterado no dente, segundo os vários dentistas que a pessoa foi. Será que foram os dentistas que não estão entendendo ou não acharam o problema no dente? Muitas vezes não. Uma das causas principais de problemas de dor dentária, que levam até mesmo a procedimentos de extração dentária desnecessárias, é a dor miofacial. A dor miofacial é uma das principais causas de dor que leva a engano da causa no mundo. Ela chama-se de dor referida. A dor é referida em outro local onde a pessoa sente a dor, mas a origem da dor está distante daquele local onde a pessoa percebe a dor. E esse tipo de dor, nós temos ela em todos os lugares do corpo. E chama-se de miofacial porque é mio de músculo e facial de fáscia, que a fáscia é aquela capinha branca, aquele envoltório do músculo. Então chama-se de dor miofacial, é uma dor de inflamação crônica de algum músculo que leva a uma dor referida em algum outro local do corpo. Se você já teve uma dor na qual não encontraram a causa para essa dor, especialmente uma dor de dente, escreva em nosso canal como foi a sua experiência ou como é a sua experiência até hoje com essa dor que não acham a causa para ela. E uma das causas possíveis para dor de dente na qual o dente não tem problema, não está com doença, é a dor miofacial. Exemplo, nós temos esse músculo aqui na lateral do crânio, que é o temporal. O temporal ele desce daqui, se você abrir e fechar a boca, você sente ele. Ele desce e vem para a mandíbula. E nós temos o masseter também. Esses músculos, quando eles têm pontos de inflamação ou pontos gatilhos, eles dão a dor irradiada no dente. A pessoa sente a certeza da dor no dente. A pessoa não percebe que é aqui que está sendo o problema. É percebido quando a pessoa palpa esse músculo e ele percebe que a sensibilidade desse músculo está muito elevada. A dor está muito elevada. E quando a pessoa palpa a musculatura do masseter, percebe isso também. E isso é possível de ser tratado da forma quanto se trata o músculo. Seja com agulhamento muscular profundo, com infiltrações, com exercícios de alongamento e relaxamento. E do jeito que tem que ser feito com o tratamento do músculo. E pode ser dado medicamentos próprios para relaxar a musculatura. Como relaxantes musculares, alguns analgésicos com poder anti-inflamatório. E também pode ser feito com pressas quentes. Que o calor nesse local ajuda a relaxar o músculo e ajuda a melhorar a dor miofacial. Então, não perca nenhum dente de maneira desnecessária. E se você está tendo uma dor de dente na qual não está tendo o correto diagnóstico, procure algum médico da dor. De preferência, algum neurologista subespecialista em dor. Para ter a correta avaliação de outras causas da dor, da dor dentária. E se você gostou desse vídeo, dê aquele like. Veja outros vídeos no nosso canal. E compartilhe. Pois conhecimento quanto mais compartilhar, melhor para todos. Abraços, até mais.